E assim, até para seguir o que você está dizendo e a gente conseguir entrar um pouco mais no detalhe aqui o que vai acontecer no Brasil e por que isso seria importante, é que esses projetos, no final das contas, você está imaginando, como você mesmo disse, a gente tem aqui ainda um mercado de carbono que não é obrigatório, ele é voluntário. Mas o que isso significa na prática? Primeiro, tem um foco muito grande de geração de empregos e você conseguir trazer as empresas nacionais e internacionais. Obviamente, o foco é no Rio de Janeiro, mas isso para o Brasil, no final das contas. Então, a ideia é justamente você conseguir montar esses ativos ambientais que são da iniciativa privada e que vão ser negociados por meio dessas plataformas e começar a operar de maneira multilateral. Então, o efeito prático disso é óbvio, de você aumentar e gerar novos empregos e você gerar novas oportunidades aqui para as empresas, mas também isso vem acompanhado de um outro ciclo que é muito importante, super importante, que tem a ver com a ideia de desenvolvimento tecnológico. Porque para que as empresas possam cumprir as metas dela de baixo carbono, elas precisam desenvolver tecnologias que sejam inovações que permitam a redução do carbono. Então, a ideia também de estimular as empresas a ser, enfim, ficar aqui no Rio de Janeiro ou ficar aqui no Brasil para operar na Bolsa do Rio de Janeiro, tem muito a ver também com o desenvolvimento tecnológico. Porque, no final das contas, as empresas não são automaticamente neutras em carbono. Você tem que fazer um diagnóstico, entender como é que esse diagnóstico se aplica, qual é o seu grau de poluição, entender como é que é o projeto para você fazer isso. E isso, além de tudo, tem que estar ainda em compasso com a compatibilidade com as metas setoriais que já estão estabelecidas no compromisso do Brasil. O Brasil já entrou, você falou da COP26, já tem metas específicas que foram assumidas pelo Brasil nessa Conferência do Clima que aconteceu em 2021. Então, assim, tem muita coisa de inovação de tecnologia, tem muita coisa de diagnóstico das empresas e esse diagnóstico em si não é muito fácil de se fazer. Tem algumas situações onde você vê que a cadeia de valor de uma determinada indústria tem aspectos de poluição mais óbvios, mas tem outras, o mercado financeiro é um deles, porque ele pode ter um impacto muito grande, mas porque o que ele financia tem uma emissão muito grande. Então, precisa entender todo o ciclo envolvido dentro desse processo para que a gente possa não só fazer o diagnóstico, mas também ter medidas. Então, tem muita parte de inteligência também em como a gente vai fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Como o Brasil não tem isso, no final das contas, ainda regulado e obrigatório, exemplo do que tem na Europa, a gente tem uma expectativa de que quando isso acontecer ou quando você tiver o maior desenvolvimento do próprio mercado voluntário, o impacto em carbono vai ser grande aqui no Brasil. A própria Europa já teve cortes na ordem de 3% em um espaço pequeno de um, dois anos, que você já observa um resultado prático muito relevante. E a gente sabe que, no final das contas, a ideia de você conseguir instrumentalizar isso e precificar carbono é só um dos instrumentos. É como se a gente estivesse puxando um novelo de lã para poder desenvolver um grande marco regulatório de adaptação a mudanças climáticas e, a partir disso, você conseguir desenvolver um outro modelo de sociedade com novas oportunidades de emprego, com novas possibilidades de inovação tecnológica. Muita coisa para acontecer. É isso aí. E aí, como boa carioca, já fiquei atenta, querendo acompanhar tudo o que vai acontecer. E a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless também. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!